20 bilhões de reais é o dinheiro necessário para recuperar a bacia do Rio Doce e indenizar famílias afetadas. E mais, União e Estados entram na justiça para que o dinheiro seja pago pelas empresas responsáveis pela barragem que se rompeu em Minas Gerais. Veja também, antes de seguir para a Conferência do Clima de Paris, a presidenta Dilma Rousseff cria a Comissão Nacional para a Redução de Gases de Efeito Estufa. E ainda nesta edição. Redução de gastos. O governo anuncia a segunda fase da reforma administrativa que vai cortar 3 mil cargos e 30 secretarias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 20 bilhões de reais para começar a recuperar a bacia do Rio Doce e indenizar as famílias atingidas. Esse é o valor previsto pelo governo para a criação de um fundo anunciado hoje. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O governo federal, junto com os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, vai entrar com ação civil pública na próxima segunda-feira contra a Samarco e as suas controladoras, a Vale e a BHP Billington. Juntos, eles vão pedir à justiça a criação de um fundo com aporte de cerca de 20 bilhões de reais por parte da Samarco, valor que deverá ser depositado de forma gradual. Esses recursos vão ser administrados pelo próprio Poder Judiciário. Segundo o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o fundo não terá recursos públicos, apenas dinheiro da Samarco e deverá ser usado para quatro objetivos. Estancar danos, minimizar a expansão dos danos, recompor e revitalizar o ecossistema afetado e indenizar as vítimas. A ação pressupõe também que a empresa assuma e proponha ao juiz ações de recuperação que serão supervisionadas pelos autores e serão também passíveis de supervisão pela própria sociedade. E nós devemos também propor e chamar a empresa, as empresas, que a ação não será proposta apenas contra a Samarco, ela será proposta em relação a Samarco e as suas controladoras. E, portanto, essa ação deverá buscar, em última análise, uma efetiva atuação para a recuperação desse dano realizar por conta dessa, desse evento ambiental que foi, que aconteceu. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estudos mostram que o prazo para fazer a recuperação básica da bacia do Rio Doce será de cerca de 10 anos. O entendimento técnico é que nós levaremos, numa primeira fase, que deve compreender cerca de 10 anos, para termos a recuperação das condições essenciais da bacia, ou as condições básicas ambientais da bacia. Houve uma ruptura da estrutura ecológica em vários trechos do Rio, houve uma ruptura de toda cadeia produtiva, por exemplo, em relação à ictiofauna, aos peixes, houve danos ambientais nas áreas de preservação permanente, houve um processo acentuado, que é impossível valorar, de extermínio de indivíduos de várias espécies, principalmente espécies de chão de rio, por conta que a lama desceu e soterrou aquelas espécies, além da questão de bentos, aquilo, ou seja, toda a estrutura da cadeia ecológica ou trófica da bacia está comprometida em determinadas regiões com uma concentração absurda ainda de lama, que sequer temos condições de valorar ou de avaliar ainda qual é a magnitude desse impacto. A ministra, que vai acompanhar a presidenta Dilma Rousseff, na viagem à Conferência do Clima em Paris, disse que o governo está tratando do desastre em Mariana com a maior transparência possível. O Brasil tem legislação ambiental bastante robusta para fazer enfrentamento a questões de dano, não é o primeiro acidente provocado por atividade econômica no país, nem na área de rejeitos, mas certamente é o maior do mundo na área de rejeitos, de barragens de rejeitos, em outras áreas que a atividade tem risco. Então, do ponto de vista da ONU, da Conferência, nós vamos tratar disso, obviamente, com a maior transparência possível. Todas as medidas foram tomadas dentro da lei, todas, sem exceção. Os órgãos ambientais federais estão em ação desde o primeiro momento. Também participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, os governadores do Espírito Santo, Paulo Artunghi, e de Minas Gerais, Fernando Pimentel, além do ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, e dos presidentes da Agência Nacional de Águas e do Ibama. Voltamos com você, Aline. Tá ok, Luana Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo. A lama que vazou da barragem na cidade mineira de Mariana alcançou o rio Doce, seguiu até a Foz e atingiu o mar. Para ajudar nos levantamentos dos danos causados pela tragédia, pesquisadores iniciaram os trabalhos a bordo do navio da Marinha Vital de Oliveira. A nossa reportagem acompanhou o início da expedição nesta quinta-feira. A lama da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu na cidade mineira de Mariana, avança a cada dia pelo mar. E para ajudar no diagnóstico do desastre na costa brasileira, um navio de pesquisa da Marinha, o Vital de Oliveira, entrou em ação. Um complexo de laboratórios e equipamentos de última geração, que conta com cientistas de universidades brasileiras. Os parâmetros que nós vamos monitorar são muitos, são inúmeros. Então a equipe é composta desde oceanógrafos físicos, químicos, biológicos e geológicos também. O primeiro navio do Estado brasileiro, projetado exclusivamente para pesquisas científicas, comprado recentemente por 162 milhões de reais, começou a expedição nesta quinta-feira, partindo do Porto de Vitória, no Espírito Santo, até a Foz do Rio Doce. A primeira amostra de água foi captada logo no primeiro dia de trabalho, antes de o navio chegar à mancha. O objetivo é ver se os arredores já estão sendo afetados e estabelecer um ponto de partida para comparar as próximas coletas. Além de passar por uma análise nesse aparelho, que vai fotografar os elementos químicos e listar todas as substâncias presentes na amostra, um teste simples. Feito com formol, pode indicar se pequenos organismos, como os plânctons, estão em quantidade equilibrada. O fitoplâncton são os produtores no meio ambiente aquático, ou seja, é a base da cadeia alimentar, marinha no caso. Então qualquer impacto que o fitoplâncton sofra, isso vai se refletir nos elos superiores da cadeia alimentar. No caso, camarões, lagostas, larvas de peixe, e aí sucessivamente. Então isso pode provocar um impacto até, em última análise, no estoque pesqueiro da região. Mesmo que a lama não contenha substâncias tóxicas, os pesquisadores se preocupam com a quantidade fora do comum de sedimentos que chegaram de uma só vez na foz do Rio Doce. Esse volume de sedimento que vai chegar na plataforma, que está chegando, e que vai ser contínuo esse aporte durante algum tempo, ele por si só já vai causar algum tipo de impacto, porque é um processo diferente do que normalmente acontece, independentemente da toxicidade desse material. Entre os equipamentos científicos do navio estão medidores de profundidade, salinidade, correntes, vento, temperatura, relevo. Ele funciona como uma espécie de scanner ambulante, registrando tudo por onde passa. Os pesquisadores têm acesso aos dados em tempo real e depois fazem a análise dessas informações. Tudo isso vai ajudar a marinha e os cientistas a criar um mapa, que vai mostrar como e se a lama está se espalhando na costa brasileira. Temos todos os especialistas a bordo dedicados 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando exclusivamente para esse problema. E a intenção do navio é o mais rápido possível disponibilizar isso, para que o governo do estado possa ter mais ações necessárias para solucionar o problema. Quem sabe assim, esses camaradas brancalhões continuem nadando e se multiplicando nas nossas águas. O navio de pesquisa da marinha permanece em regência no Espírito Santo, próximo à foz do Rio Doce até o dia 30 de novembro. Depois faz uma breve passagem por Vitória para abastecer e retorna à regência para continuar as pesquisas por tempo indeterminado. E na reportagem de Thaisa Dias, você vai conhecer outras ações do governo federal para minimizar os efeitos do desastre causado pela lama da barragem rompida em Mariana. A lama da barragem da empresa Samarco, que rompeu em Mariana, deixou um grande rastro de destruição. O governo federal trabalha para minimizar os efeitos do desastre. 250 milhões de reais em multas já foram aplicados à mineradora e novas autuações ainda podem ser feitas. As multas administrativas permitidas na legislação hoje, o teto máximo é de 50 milhões. Foram tipificadas cinco tipos de autos, cada um no valor de 50 milhões. No decorrer dos nossos trabalhos, outras infrações à dona ambiental estão sendo identificadas e poderão ser lavrados novos autos de infração com valores até o teto de 50 milhões. Desde o dia 5 de novembro, quando a barragem cedeu, equipes do Ibama e ICMBio trabalham no resgate da fauna. No momento inicial, logo após o acidente, foram encontrados muitos animais dentro da lama. Então esses foram os prioritários para serem resgatados. No segundo momento foram encontrados animais ilhados, em locais que dependendo do animais poderia até se alimentar da natureza, até mesmo o doméstico, mas sem água. Então foi feito o resgate desses animais ilhados. Agora nós estamos num momento onde animais que conseguiram escapar da lama estão voltando para o leito do rio com o interesse de matar a sede, de beber a água. E a água, para alcançar a água, tem uma lama. Então tem animais retornando e atolando novamente nessa lama. Em Mariana, o trabalho de resgate de animais tem o apoio da sociedade civil. A lama chegou de repente e muitas famílias não tiveram tempo para salvar seus animais. Mesmo agora, depois do susto, muitos deles continuam sem ter para onde ir. Por isso a sociedade civil se mobiliza para salvar esses bichinhos. É o que acontece aqui nesse galpão, onde a ONG, a OPA de proteção aos animais, cuida deles. A Luana é a presidente da ONG e vai contar um pouquinho para a gente. Luana, como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Então, a gente faz um trabalho voluntário aqui no galpão, esse galpão provisório, que a gente estabeleceu um abrigo provisório para os animais resgatados do acidente. E a gente recebe donações do Brasil inteiro, de todos os tipos, para ajudar e manter esse abrigo. O Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia anunciou 9 milhões de reais a mais em recursos para aumentar a fiscalização das mineradoras em Minas Gerais. O dinheiro será usado na contratação de técnicos e auditores. Além disso, o órgão determinou a suspensão das atividades da Samarco em Mariana por tempo indeterminado. A lama, que vazou da barragem no subdistrito de Bento Rodrigues, alcançou o Rio Doce e seguiu até a Foz, passando por diversos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O que se precisa fazer, fundamentalmente, a partir de agora, depois que as medidas mitigadoras foram implementadas, algumas se terem feitos, como por exemplo a barreira que foi colocada para tentar proteger o estuário, e que aparentemente funcionou parcialmente, o que nós temos que fazer agora, fundamentalmente, é entender, é definir parâmetros que precisam ser avaliados, monitorados, para entender a amplitude do impacto, a profundidade desse impacto, como eu falei antes, e a partir daí traçar medidas. Esse, com certeza, é o pior acidente com barragens ocorridos no Brasil, e deve estar entre os piores do mundo. Então, não há de se amenizar essa situação. O que nós temos que fazer, todos os órgãos públicos envolvidos, inclusive a própria Samarco, considerando o princípio prolidor-pagador, ela tem toda uma responsabilidade sobre o caso, nos dedicarmos, nesse momento de emergência, a mitigar e diminuir o máximo possível o dano ao meio ambiente, no caso do Ibama, e os demais órgãos, cada um no seu setor, a mitigar essa situação. Até podemos chegar a uma situação de estabilidade, e aí sim, pensamos em algo no sentido de recuperação do dano à natureza. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima segunda-feira da vigésima primeira Conferência do Clima em Paris. Antes de embarcar, a presidenta determinou a criação de um grupo, que será responsável por implementar estratégia para a redução de emissões de gases e ações para reduzir o desmatamento. A equipe da NBR já chegou na capital francesa para acompanhar a participação do Brasil na COP21. A Conferência do Clima de Paris, a COP21, vai reunir participantes de 195 países. O encontro é realizado todos os anos para tomar decisões a respeito do combate às alterações climáticas. Em Lima, no ano passado, as delegações aprovaram um rascunho zero de um futuro acordo global do clima. O documento, além de ressaltar a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na emissão de gases estufa, pediu a análise de oportunidades ambiciosas para conter o aquecimento global. Este ano, a meta é fechar o acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, assim, limitar o aumento da temperatura no planeta em 2 graus Celsius até 2100. A presidenta Dilma Rousseff representa o Brasil nesta edição da COP. Durante a última Assembleia das Nações Unidas, em setembro, ela anunciou que o Brasil vai reduzir em mais de 40% as emissões de gases estufa até 2030. A meta será uma das que o país vai levar para a Conferência do Clima de Paris. Será de 43% a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030, com base em 2005. Neste período, o Brasil pretende o fim do desmatamento ilegal, o reflorestamento de 12 milhões de hectares, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, a integração de 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas. O Brasil quer garantir ainda 45% de fontes renováveis na matriz energética, com a participação de 16% de etanol e outros produtos da cana-de-açúcar. Também prevê um aumento de 10% na eficiência energética. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões. Nossa INDC inclui ainda ações que aumentam a resiliência do meio ambiente e reduzem os riscos associados aos efeitos negativos da mudança do clima sobre as populações mais pobres, mais vulneráveis. A proposta brasileira vai ser oficialmente apresentada aqui em Paris durante a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E hoje a presidenta Dilma Rousseff criou uma comissão que vai ser responsável por coordenar e acompanhar a implementação da estratégia brasileira de redução das emissões de gases de efeito estufa que são provocadas pelo desmatamento ou degradação. A comissão vai ter representantes do governo federal, de estados e municípios e de organizações da sociedade civil e vai integrar as políticas públicas de florestas, biodiversidade e mudança do clima. O decreto da presidenta Dilma Rousseff publicado hoje no Diário Oficial da União que cria a Comissão Nacional para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa segue o que foi definido na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP13, realizada em 2007. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República anunciou hoje que após participar da reunião em Paris a presidenta retorna ao Brasil. As viagens oficiais para o Vietnã e Japão, que seriam feitas em seguida, foram canceladas. Hoje também foi anunciada a segunda fase da reforma administrativa que vai cortar 3 mil cargos e 30 secretarias. Ao vivo, o repórter Paulo La Sábia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Os três decretos que foram publicados nesta sexta-feira dão continuidade à chamada reforma administrativa que foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no começo do mês passado, no comecinho de outubro. Ao todo, estão sendo eliminadas sete secretarias nacionais e 346 cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. A estimativa com esses três decretos é de uma economia de 16 milhões e 100 mil reais por ano. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, que conversou com a TV NBR, explicou qual o objetivo com as mudanças. O nosso trabalho tem sido reduzir as estruturas sem prejudicar o serviço. Então, isso envolve um processo de análise, de discussão e de negociação com os próprios órgãos, tentando encontrar esse equilíbrio e melhorar a eficiência do funcionamento da máquina estatal. Nessa conversa com a equipe da TV NBR, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também antecipou que na próxima semana devem ser publicados novos decretos dentro da reforma administrativa. Nós já temos quatro outros ministérios prontos aqui conosco. Encaminharemos à presidência e aí cabe a avaliação da presidência a respeito da oportunidade de divulgar. E uma última informação, Aline. Na próxima segunda-feira, o governo federal deve publicar um decreto de contingenciamento, que é um corte preventivo e provisório de despesas da União, de pouco mais de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. Esse contingenciamento tem dois objetivos. Primeiro, buscar o maior equilíbrio das contas públicas e também atender a um apontamento do Tribunal de Contas da União. O TCU apontou que enquanto o Congresso Nacional não aprovar a revisão da meta fiscal do governo federal para este ano, o governo federal precisa cortar, reduzir despesas. Lembrando que a meta fiscal, também chamada de superávit primário, é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo. Olá, Sálvia, muito obrigada pelas informações ao vivo. Com o câmbio favorável, os investidores estrangeiros olham para o país com mais atenção em diversos segmentos. As projeções do potencial do mercado interno brasileiro foram feitas pelo Banco Central. Abrir uma empresa, construir uma fábrica ou se associar ao empreendimento já existente no país. Quando isso ocorre, aumentam os números do chamado investimento estrangeiro direto na economia. O Brasil está entre os dez países do mundo que mais recebem recursos do exterior. Nos primeiros nove meses deste ano, já ultrapassaram 48 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão, França, Espanha e Itália são as nações que mais colocam dinheiro na atividade produtiva nacional. O nosso mercado é muito interessante para o investidor estrangeiro. São 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas com poder efetivo de compra. No momento atual, a gente tem também a questão do câmbio. O Brasil se tornou um país barato para o investimento estrangeiro direto. As indústrias de petróleo e gás, química e alimentícia, além dos setores de telecomunicação, energia elétrica, saúde e comércio, estão entre as principais áreas de atração. Isso sem contar o setor de infraestrutura, que tem um leque de oportunidades para os próximos anos. Além da área de energia, a segunda etapa do programa de investimento em logística também desperta a atenção do investidor externo. São mais de 194 bilhões de reais em investimentos em rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Se esse investidor vem para cá agora, nesse momento em que o país se tornou barato, vamos dizer assim, ele terá uma vantagem enorme em relação ao competidor dele, que porventura decidir entrar um pouco mais na frente ou entrar mais para frente. Quem entra primeiro entra com uma série de vantagens, porque ele se adapta ao mercado brasileiro, ele aprende a fazer negócios no país. E a hora então em que o Brasil retoma a trajetória de crescimento, ele tem uma vantagem enorme em relação a esse competidor dele. O programa Minha Casa Minha Vida entregou hoje cerca de 1.800 moradias em três estados. Os empreendimentos foram destinados aos moradores das cidades de Três Corações, em Minas Gerais, Redenção, no Pará, e Maringá, no Paraná. As unidades habitacionais vão atender mais de 7.300 pessoas com renda de até R$ 1.600 por família. A partir de 2016, as operadoras de planos de saúde vão ser obrigadas a oferecer um histórico de utilização dos serviços para os beneficiários. As informações individualizadas, como dados cadastrais, registros de consultas e exames, vão estar no próprio site da operadora e terão acesso restrito. As operadoras vão ter até agosto do ano que vem para apresentar o primeiro informativo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Para marcar a data, o Instituto Nacional do Câncer, referência no tratamento da doença, divulgou dados inéditos sobre a estimativa de incidência de câncer entre os brasileiros para 2016. Há 15 anos, Solange viu sua vida mudar quando recebeu o diagnóstico do câncer de mama. O caminho para se curar não foi fácil. Eu precisei fazer quimioterapia, antes foi a cirurgia, radioterapia e depois foi hormonioterapia, com medicação, 5 anos, e hoje eu estou só em acompanhamento anual. Hoje, Solange faz parte de uma associação que empresta perucas, doa próteses e promove vínculos de apoio para ajudar outras mulheres a enfrentar o câncer, que cresce em número de diagnósticos no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, 596 mil novos casos de vários tipos da doença devem ser registrados no ano que vem. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira e investigou a incidência dos 19 tipos que mais afetam os brasileiros. Entre o mais comum em homens e mulheres está o de pele não melanoma, que é o menos agressivo e com risco mínimo de morte. Em segundo lugar, para os homens, vem o de próstata, seguido pelo câncer de pulmão e o de cólon e reto. Para as mulheres, o segundo tipo mais incidente é o câncer de mama, seguido pelo de cólon e reto, colo de útero e pulmão. As estimativas indicam que a partir de 2020, o câncer será a principal causa de morte entre os brasileiros. O aumento de novos casos está ligado ao envelhecimento e ao estilo de vida da população. Mas o INCA alerta que mudanças de hábito podem diminuir as chances de ter a doença. Sabemos que os principais fatores de risco são o tabagismo e a obesidade e o sedentarismo. Nesse momento, nós temos que chamar a atenção para esses fatores de risco no país, continuarmos com sucesso na redução do tabagismo, prevenirmos o aumento da quantidade de ingestão de álcool, fazer uso de álcool quando fizer moderadamente, de forma social, e principalmente voltarmos na alimentação do brasileiro. Solange concorda que levar uma vida saudável é arma poderosa contra a doença. Hoje, ela mantém os novos hábitos adquiridos na batalha contra o câncer e conta o que mais mudou no seu dia a dia. Eu prestei atenção que o estresse, da gente não saber controlar as emoções, não saber lidar com esse estresse da vida, que é muito importante. O governo pretende ampliar a divulgação do programa de proteção ao emprego. Hoje, em São Paulo, foi feito um balanço do programa. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, fez um balanço da adesão de empresas ao programa de proteção ao emprego, o PPE. Essa apresentação foi na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Até agora, 37 empresas já assinaram o termo de adesão ao programa e outras 43 estão na fase de análise. Em média, o Ministério tem levado 10 dias para responder às solicitações das empresas. São 43 mil trabalhadores que preservaram o seu emprego por conta deste programa. Ele é forte, ele tem uma grande capacidade de preservação de emprego, que é o que nós queremos nesse momento. E vamos ampliar essa divulgação em todos os estados do país, em todos os segmentos, de tal forma que ele seja cada vez mais um instrumento poderoso para garantir o emprego, garantir a renda dos trabalhadores, garantir uma capacidade rápida de retorno à atividade produtiva das empresas e, com isso, continuar colaborando e dinamizando com as economias regionais do nosso país. O programa de proteção ao emprego permite uma redução salarial de até 30% na jornada de trabalho dos empregados com a respectiva redução salarial. O prazo poderá ser de seis meses prorrogáveis por igual período em um limite de 12 meses. Termina nesta segunda-feira o prazo para o pagamento da guia do E-Social referente ao mês de outubro. Até às 17 horas de hoje, mais de 1 milhão e 600 mil documentos haviam sido emitidos. A partir de 1º de dezembro, já vai estar disponível o próximo boleto para o pagamento dos encargos de novembro. O E-Social é um portal na internet que unifica o pagamento de todos os impostos pelo simples doméstico. O endereço é o www.isocial.gov.br Atletas de 27 países aprovaram a nova pista permanente com 280 metros de corredeiras construída para as provas de canoagem slalom das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. A competição faz parte do Aquece Rio, série de eventos-teste dos locais onde serão realizadas as competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Uma modalidade literalmente cheia de obstáculos. Na canoagem slalom, não só a velocidade conta, também é preciso muita habilidade para desviar de balizas sem cometer nenhuma falta. A pista artificial imita as corredeiras de rios e foi construída especialmente para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Bombas fazem o reaproveitamento da água e evitam desperdício. São dois canais, um para treino e outro para competição com 250 metros. O estádio de canoagem slalom fica na região de Deodoro que vai receber as disputas mais eletrizantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O investimento dá área toda do governo federal e soma cerca de 118 milhões de reais. Esta semana, toda a estrutura está sendo posta à prova com o evento teste da modalidade. Participam mais de 120 atletas de 27 países. Os atletas brasileiros já tiveram a oportunidade de testar o circuito, como a brasileira Ana Sátila. Aqui a gente tem vantagem de ser uma pista muito forte, mas ainda mais técnica que as outras. Promessa de medalha brasileira nas Olimpíadas, a jovem de 19 anos recebe bolsa pódio do governo federal. No currículo, tem participações nos últimos Jogos Olímpicos de Londres e foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Essa bolsa pódio ajuda muito todos os atletas e eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na canoagem os equipamentos são muito caros, mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível eles estão apoiando muito e com certeza vai ser um desenvolvimento muito grande, já está sendo. Felipe Borges, medalha de bronze do Mundial Júnior deste ano, também tem apoio do governo federal. Graças ao Bolsa Atleta, que hoje eu tenho meu barco, meu remo de ótima qualidade. Então isso me ajudou muito. Às vezes, quando eu preciso ir para fora buscar mais algumas experiências, mais algumas coisas, é graças ao Bolsa Atleta que eu consigo fazer todas essas coisas. Além dos atletas poderem conhecer a mais nova Corredeira Olímpica Brasileira, o evento teste é uma oportunidade para aprimorar o funcionamento das áreas, o trabalho dos voluntários e o sistema de contagem de pontos. A expectativa é que o público da canoagem Slalom nas Olimpíadas do Rio chegue a 8 mil pessoas e depois dos Jogos 2016, a área de 500 mil metros quadrados do Parque Radical será aberta à comunidade para a prática esportiva. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Inscreva-se no canal.